Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês, hoje galera estou trazendo o addon de Naruto galera, esse addon é épico galera, épico mesmo Eu vou começar com a kunai com uma jukebox aqui, eu acho que o meu tá bugado galera, porque eu acho que na hora de eu estar instalando o addon eu vi algum erro na textura, então siga um passo a passo pra não acontecer isso no seu Mas tá, essa jukebox vai dar aqui uma coisa, tipo estilo Naruto Jedi sabe, é, Blackugan, Sharingan, essas coisas aí, como é que se fala? É, Danjutsu, acho que é, tá galera, além disso galera, nós temos vários modos incríveis nesse addon, vou mostrar todos os modos pra vocês, são muitos modos galera, mas é muito modos mesmo, esse addon tá muito lindo, muito lindo mesmo, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui todos os modos, vários modos pra vocês verem Aqui galera, se vocês conseguirem o modos, vocês vão trocar com o Jirai, ou com a Tsunade, ou com a Orochimaru, tá, temos aqui o Mangekyou do Madara, olha que coisa linda, como era o Tsunade, nossa, muito top Mangekyou do Itachi, e Nishaniga, nossa, coisa linda demais, tá muito lindo, velho, muito lindo O modo Senni do Hashirama, Jogan, o modo Senni da Tsunade, o modo Senni do Sato, aí ainda pergaminho, nossa, totalmente diferente dos outros, o modo Senni das Cobras, e o Tensingan galera Eu vou pegar aqui os outros modos, porque tem vários outros modos aqui, que eu vou pegar pra vocês, adiciono muita coisa nova nessa nova versão desse addon galera Eu já gravei a primeira versão, e esse daqui é 1.7 desse addon, Sharingan, Byakugan, Mangekyou do Kakashi, Hiningan Dourado, lindíssimo, lindíssimo O Karma Azul, o modo Senni das Lesmas aqui, eu acho que esse daqui é o da Sakura, o Yomi, que modo é esse? Esse eu não conheço galera, eu não conheço esse modo galera, eu nunca vi esse modo, quem sabe deixa aí nos comentários aí pra... Então galera, olha o Hiningan, olha que Hiningan lindo galera, Mangekyou do Sasuke, vamos pegar os outros aqui Que tem mais aqui galera, tem mais modos, esse addon é completíssimo, tem vários modos diferentes, vários mantos É o Kongan, é o Karma Vermelho galera, Mangekyou do Shizui, esse modo aqui, nossa que modo lindo galera, olha que lindo O Hiningan vermelho galera, que fica com os olhos do Byakugan e os Hiningan fica na mão O manto da Kurama com animação, olha, olha as florinhas mexendo galera O manto da Chonei, o MK1, nossa, olha o MK1 lindo galera, lindo, muito lindo, parabéns pro criador, parabéns O MK1 da Kurama, olha que MK1, nossa, nossa, se brincar ganha de muito addon aí que vem O manto da Kurama, sério, parabéns criador, parabéns, você me mandou ver nesse addon, tá muito top galera Além disso temos outros mantos aqui, os portões que eu vou mostrar tudo pra vocês O manto da Matatabi, nossa, que manto lindo galera, o manto da Kurama nível M4 3 caudas, 2 caudas, Chonei, 2 caudas, 1 cauda, Chonei de 3 caudas, Matatabi, 2 caudas e o MK da Matatabi Olha que MK lindo galera, nossa, que MK muito lindo velho, muito lindo galera, tá muito lindo Vou mostrar agora pra vocês os outros modos, tem bastante modos tirando isso, tem Suzano, os portões, os portões Eu só vou pegar o de cores diferentes, porque praticamente são tudo iguais galera, só muda o efeito e a cor Deixa eu ver aqui, tá Temos aqui o portão da dor, muito lindo Temos aqui o Suzano, olha que Suzano lindo galera, olha isso, Suzano lindo do Itachi, Suzano do Kakashi Suzano do Kakashi, eu só não consigo ver o Suzano nessa forma aqui, ficou bem estranho, mas ficou legal O Tenzingão, olha que Tenzingão lindo, nossa Portão da Tristeza, o azulzinho O Suzano, olha, Suzano ficou melhor, Suzano do Shizui E Suzano do Shizui na segunda forma, ficou diferente daqui E Suzano do Sasuke, muito lindo, muito lindo Tá galera, agora vou pegar os outros, os últimos aqui, temos mais alguns portões Vou pegar aqui os outros Susanos E... tá Temos aqui galera, o portão, o oitavo portão muito top Suzano do Itachi, Suzano do Sasuke na segunda forma, Suzano da segunda forma do Madara E o da primeira forma do Madara e a primeira forma do Itachi galera Além disso daqui galera, nós também temos as roupas do Sasuke, a roupa do Kakashi e a roupa do Naruto E também temos as bandana aí, vai aqui a aldeia do som, a aldeia da névoa Não sei de que é a aldeia de terra, eu acho que é a aldeia da pedra A aldeia... não, essa daqui é da névoa, aquela lá é a aldeia do... não sei qual que é a do pêndulo lá A aldeia do raio, a aldeia da pedra, a aldeia da areia, a aldeia da nebrina, a aldeia da folha e a aldeia... Nossa, eu não sei qual que é a aldeia galera, eu não conheço todos os aldeia Mas galera, até as roupas estão muito lindas Então basicamente galera, esse daqui é o Ado do Naruto tá galera Agora a gente tá passando a parte de como você tá baixando e instalando esse incrível Ado de Naruto então Galera, primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo, vão clicar no link tá Automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui Vocês vão clicar nesse primeiro aqui, quadradinho azul Vocês vão dar alguns cliques aqui, até tá carregando a página, ó, carregou Aí vocês vão... opa, não deu certo Vamos clicar de novo, tá meio bugando assim aqui, essa página é super normal fazer isso Calma aí E agora deu certo Agora vocês vão esperar 9 segundos e depois desses 9 segundos vai tá gerando o link Caso apareça qualquer coisa vocês coloquem em cancelar Tá galera, vamos esperar esses 9 segundos que já tá terminando galera Ok, dá dois cliques agora Ok, dá dois cliques agora Voltem, qualquer coisa voltem Opa, agora deu certo galera Entramos aqui ó, fez automaticamente Vocês só vão clicar nesse verdinho aqui e fazer o download do Adon Assim fácil e rápido Após isso vocês vão lá na sua pasta de download Vou entrar na sua pasta de downloads Só um minutinho que eu tô entrando galera Então vamos aqui Então vamos aqui Download e... Pessoal, a primeira coisa após você entrar aqui na pasta de download É você verificar se seu Adon É pra tá extraindo vocês Vê se é dois arquivo um Se tiver dois downloads escrito Adon aí B e R e você abaixa os dois downloads, tá? Se tiver um só, você só abaixa um Após isso você vai extrair Se for um ou dois Se você extrai os dois Se extrai um Após vocês se extrairem Vocês vão extrair um aqui Esperar um pouquinho Aí extrai o outro Opa, eu extrai o B Opa, eu extrai o R Tá, aí você extrai aqui Ok Após vocês fazerem isso Vocês vão pegar o Adon Vão abrir e vão verificar Essa pasta aqui não A pasta anterior Aqui vão clicar em mover O B vocês vão mover pra esse daqui Galera, vocês vão ver aqui Game Mojang Esse primeiro aqui ó Bem no circular pack Vocês vão mover pra esse E o R Vocês vão fazer a mesma coisa Vão mover para Aqui vão mover Download Game Resource Pack Resource Pack galera Após isso vocês vão tá entrando no seu Minecraft E como você tá instalando seu Adon Basicamente você vai criar um mundo novo Ou usar algum mundo que você já tenha Vocês vão aqui embaixo Vamos selecionar o Adon Ativar, tá? Caso o Adon só tenha textura Ok, já ativou Eles fazem o resto Mas caso o Adon tenha textura E pack Que a maioria dos Adon tem Mas você confere Vem aqui ó Tá, tem que ser a imagem igual dos dois Confere o nome Pra garantir ó Hiro Hiro Isso vale pra qualquer Adon Tá galera? Basicamente Coloquem no modo sobrevivência Que ativa o IR Escolha sua E ativem aqui a jogabilidade experimental Pronto galera Instalado Fácil e rápido A instalação do Adon Tá galera? Se gostaram do vídeo Deixa aí o like Não se esqueça de se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilha o vídeo aí com todo mundo Pra tá baixando esse Adon Muito fera mesmo Falou E até o próximo vídeo